Como que é? Feira do troca-troca de picos. E a musiquinha? Feira do troca-troca, feira do troca-troca, troco. Como que é? Feira do troca-troca. Além do homem ser vendedor, o homem é cantor. Cantor ainda mais. Cantor ainda mais. Como é o nome do senhor? Meu nome é Chagas. Chagas. Botando Torano aqui na feira do troca. É isso aí? Então é isso. Valeu. Vendendo o que hoje? Pneu. Pneu. Guidon. Guidon. Guidon e seguidão do que? Da Monarca. Da Monarca. Barra circular ou é a barra forte? Circular. Olha a molinha tá funcionando boa. Aí tem as câmaras. É, essas camadas que eu faço. É, você que faz? É, da cama diagrama do corpo que faço. Rapaz, o homem é um artista. O homem é um artista. Eu aproveito o pedaço aqui, a cama é grande, eu corto e faço a pequena, 16. É um artista, né? Quando fura. Isso. Não tem muito remédio, né? Ah, entendi. Aí tem uma caixinha de sol tá vendendo também ou não? Isso tem. E essa? É de pop 100. Aí é quanto aí as bichas? Pedi 20 reais, até por 10 vai. Até por 10 vai. Toro no meio. Toro no meio. Toro no meio, né? No meio, no meio, no meio, no meio. Toro no meio. Da hora. Chique demais, gente. Continua aí, ó, o guidãozão bonito. Cromadão. Top, né? E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, nós estamos na feira do Troca aqui de Picos. No sertão do Piauí, rapaziada. Olha, a feira já tá fumegando aí. Tem muita coisa legal aí pra gente mostrar pra vocês, ó. Muita banquinha top. E nós vamos botar pro lado do vento, ó. Mostrar tudo aí e ver o preço das coisas e ver se tem alguma coisa aí pra nós torar no meio. Bem-vindo a mais um vídeo. O meu Instagram é arroba Jorge Passarote, tá? Então já me segue lá, bota pro lado do vento. E não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar aqui embaixo também, beleza? Vamos que vamos que o vídeo tá top hoje. Vamos começar aqui, rapaziada. Olha essa banquinha que top aqui, ó. E aí, meu patrão? Beleza, meu. Como é que você tá? Tranquilo. Firme e forte? Firme e forte. Aí sim, ó. Vamos ver o que que veio de novidade aí hoje, ó. Aqui veio... Olha as conchas, rapaz. E umas conchas dessas é quanto? Sete reais. Sete reais. Olha, bem polidinha. Vem lá daquele lugar lá que eu fiz o vídeo? Tranquilo. Lá do seu... Foi lá ontem. Foi lá ontem? Lá no seu Zecleto. Aí pegou umas conchinhas lá mais? Não, não. Fui só encomendar ele, sabe? Pra pegar a terça mesmo. Ah! Aí pegou quantas lá? Aí eu sempre pego o que dá pra ele me fornecer, sabe? A plantadeira é quem manda. Ah, entendi. Eu fui lá fazer um vídeo, hein? Em breve vai tá no canal aí, fazendo essas conchas aqui, ó. Foi. Eu vou editar, rapaziada, e postar um vídeo top aí, os cabos fazendo essas... Essas conchinhas aqui, ó. Isso aqui é feito lá também ou não? Não, mas é o mesmo processo. É o mesmo processo, né? É o mesmo processo, é. É o outro rapaz que faz um vizinho dele lá. Mas é daqui mesmo também? Daqui mesmo também. Legal, ó. É o espremendor de limão. Olha que chique. Muito top, espremendorzinho, né? É. Olha só. Bem legal. E a quanta uma dessa? É 10 reais. 10 reais, ó. A pecinha, ó. Espremer limão. Muito chique, viu, gente? Aí tem meia, corrente, tem desempenadeira, vassoura, chave. E aí, chave é quanto? As chaves são aí, é variadas. As chaves de fendas é 12 reais. As combinadas tem de 20, de 10 reais até 20. Até 20. Portador de unha. E onde é essa aqui, bitelona? Ela é 30 reais. 30 reais. Olha a chave bonita. Por 20, ele dá a torar assim. Não, 20 não. É 30 reais, né? E o inchózinho, olha. Tem um inchózinho, ó. Quanto que é o inchó? É 40 reais. Quanto que é o inchó? Eu quero a gente dessa porra. Olha só que legal. Tem um rapaz de manhã aqui que trabalha com retífica no motor. Você está perguntando o que era isso aí, ó. O inchó? Trabalho na retífica ali. Perguntando o que é isso aí. Não sabe o que é. Esse é um pouquinho mais moderno, né? Tem uns que é mais... É mais antigo. É mais antigo. Legal. E a furadeirinha? A furadeira é 400 reais. 400. E essa... Maquita? Essa é a Maquita? A Maquita. A Maquita, olha. Eu acho... A Bocha. Ela é uma... Ela é uma Bocha o quê? Maquita? É Maquita. Ela é uma Bocha Maquita, rapazes. Eu acho legal isso aqui, ó. A Maquita na Serra Mármora é tão famosa, tão boa, porque as outras Serra Mármora é conhecida como Maquita também. É. A Serra Mármora. Ela também, ela corta também. Ela corta, né? Ela tem todo... Depende do disco. Tem o disco e ela tem um aparato todinho. Então, ela vem todo dia. Eu vou falar aqui pra vocês, ó. Se você quiser comprar Bosch, Maquita, Skill, DeWalt, enfim, várias marcas aí, rapaziada. Entra no site da loja do Mecânico. Clica nesse QR Code que tá aparecendo aí na tela. Não sei se é aqui ou é aqui, ó. É só apontar a câmera do seu celular pro QR Code e você vai ser direcionado diretamente pro site. Ou clica no primeiro link aí da descrição do vídeo, tá? E não esquece de usar o cupom de desconto que é Passarote, tá? Passarote 01, Passarote 02, até 10. Tem vários cupons aí pra você estourar no meio aí com desconto top, beleza? Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas da América Latina. Bota pro lado do vento aí, ó. E aqui é quanto ela? Ela é 280 reais, né? Ela tá com disco pra cortar madeira. O que a gente tava falando, ela é uma serra mável, é mais conhecida, né? Só que dependendo do disco aqui, você corta vários tipos de coisa. Madeira, até ferro você corta. Isso aqui é pra piso, né? Pra piso, é diamantado. Diamantado. Se quiser colocar um de ferro também coloca, aqueles disquinhos finos. Top demais, hein, meu querido? Aí tem a parte de conexão, parte elétrica, tomadas, caixinha. O homem tá com, depois, material de construção ambulante aí. A bolinha pra fogão. Gulha pra desentupir boca de fogão. Você tem coisa, hein? É coisa que só tem, ó. Aí você traz na caixinha assim de moto? Traz na moto, as duas caixas. Duas caixas. Essa caixa aí, essa caixa preta e essa. Traz tudo isso aqui. Pode mostrar a moto lá? Pode sim. Cadê ela? Qual que é? Essa vermelha aí, ó. Essa aqui, olha só, gente. O homem é guerreiro, hein? Olha só o tamanho do negócio aqui que vem com as caixas. E aguenta o rojão mesmo? Aguenta o rojão mesmo. Rapaz, o cabra traz duas caixas nessa motinha. Olha a quantidade de coisa que ele traz. Olha a quantidade de coisa que ele traz, gente. Rapaz, é guerreiro a bichinha, hein? Na hora. Não vem bambiando, não? Olha o rapaz que traz o... Aqui, ó. Olha ele aí, ó. Acabou de chegar, ó. Ó, rapaz, ó o cabra. E aí, meu patrão? Eu tava fazendo uma gravação com ele aqui, ele falou que é o senhor que faz. É o senhor que faz isso aqui? Tá a primeira, a bichinha. É? Eu ia ver, eu não sei se vai dar certo, mas será que dá pra gravar lá um dia com o senhor? Gravar o quê? O processo, só mostrando. É, fazendo. Ou é ruim? Não, é com o YouTube. O que você acha? O que você acha? Bom, eu vou conversar em off com ele aí. Quer se apresentar aí? Manda um salve pra galera. Toca aqui, ó. Aí, ó. Manda um salve aí pro povo. Se der certo, aí é só a pessoa ficar esperando o vídeo aí. Quem sabe, gente? Esse é o cabra que faz essas pecinhas aqui, ó. E se der certo, a gente vai lá gravar com ele. Se der certo, eu vou conversar em off aí com ele. Quem sabe não dá certo pra gente deixar registrado mais um trabalho belo aí do povo do Piauí, ó. Povo Piauiense. Chique demais, viu, rapaziada? Ô, meu querido, eu vou andar mais um pouquinho aí na feira. Tudo de bom aí, viu? Sucesso aí pra vocês. Top. Obrigado aí por você estar divulgando o nosso trabalho aqui. É nóis. Obrigado aí por você estar divulgando o nosso trabalho aqui. Valeu, tamo junto. Obrigada. Olha só aqui, rapaziada. Vamos fazer um... Um garimpo aqui. Vê se tem um achadinho aí, né? É. O homem tem balança. Tem até aqueles cadeadinhos de segredo, ó. Você sabe o segredo dele? Sei não. E agora? Como é que faz pra... Rapaz, o rapaz abriu ele e fechou de novo. Meu Deus. E é quanto? Rapaz, um bicho de segredo eu vim com 10 pontos. Agora o ruim é sem saber o segredo. É. Aí eu acabo de escola. Vai na manhinha aqui descobrindo e vai, vem, não vem. Eu acabo com uma alininha certa, ligito. Rapaz. Eu aqui não sei a do lado não. Aí qual é o mínimo que tu faz? É o preço dele, é 10 pontos. É 10 pontos. Eu fiquei curioso agora pra... Pra abrir e achar o segredo do bicho. Eu tinha água, os cabos de escola, eu não descobro. Eu acho que é barato. Rapaz. Eu acabo com uma alinou e abriu ele e fechou de novo. Eu disse a gente conseguiu... Abriu e não deixou o segredo. Puxa. Que da hora. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho até maquininha do mercado pago tem. Mercado pago. É bom pra passar cartão, né? Vai ter roteador. Isso aqui é lâmpada? É lâmpada. É lâmpada. É lâmpada, né? As lâmpadinhas de LED. DVD, né? É. Tem uns DVDzinhos. Hotel Transilvânia, duplex 2. Tem coisa que suave, hein, meu? É. O carregador, aqueles... Pontinha pra carregar... Capinha do celular. Celular, capa, ó. Tá a hora. É originalzinho. É. As capinhas top. Beleza, meu querido. Tá a hora. Tudo de bom aí, viu? Você também, ó. Show. Vou ver essa outra banquinha aqui, ó. Aqui tem muita... Cinelo pra criança. E aí, meu patrão, beleza? É muito, né? Tem, é muito, hein? Olha só que legal, ó. E é quanto? Uma pela outra aí? Aí quem bota a pressão é o cliente. É o cliente. O cliente olhou, gostou. Falou, dou tanto. Aí dá negócio. Se der negócio, né? Legal. E aí tem até uma pituzinha ali pra... O cliente... Pra esquentar a cabeça. Pra esquentar a cabeça e quem sabe fazer um bom negócio, né? Da hora. Dá uma temperadinha no cliente. Chique, viu, rapaziada? Parafuso. Fazer um geral aí, ver o que... Hã? Tem, hein? Dá uma olhada aí, ó. Ó, Lore. Quem bota a pressão é o cliente. É. Aí pra botar uma pressão boa, é só tomar uma. Só. Tomar uma é rica, empresário. Ó, essa aqui que bonitinha. Essa... Amarelinha, hein? Mas é grande pra mim, velho. Aquela ali também é bonita. Chique demais. Valeu, meu querido. Boas vendas aí, viu? Obrigado. Aqui, ó. Os cabos já trouxeram umas pecinhas pra bicicleta. Trouxe bicicleta. E aí, meu patrão, beleza? É só aí? Não, rapaz. Tá vendendo? Não, rapaz. E é quanto? Quarenta reais as duas? Não, só essa. Só essa? Não, pergunto. É. Só aquela é duzentos. E essa é quarenta. Esse aí é só o quarto. Rapaz, você tá vendendo barato mesmo, hein? É, é, é. Vai ter uns pneuzinhos aqui, ó. Cinquenta reais os pneus. É só o pneu. Não. Ixi, até desmontar, hein? Só pra desmontar esse quanto. Tá com mais de seis meses que ela tá montada. Olha aí, ó. E não seca. E não secou. Tá vendo? Aqui tem umas peças. Olha, isso aqui é legal, hein, meu. Aquelas proteçãozinhas. Tem até coroa. Tem freio aí. Freio, aqueles coisinhas de engate rápido, ó. De aperto rápido. Dentro da sacola tem cubo. É o pá. É o pá, ué. Tem coisa, viu? O senhor botou foi pro lado do vento agora, hein? Esse é aqueles cubos de freio, né? De contra-pedal. De pé. De pé. Só botar um pouquinho e já freia. Isso é bom, hein? Isso é, beleza. Valeu, meu querido. É quanto? Até que eu ia botar. É o contra-pedal. Vinte contra-pedal, que chama, né? É. Na hora. Ó, vamos andar pra cá. Tem muita roupa. Comprou muito mel. Hoje eu não quero mel, não, mano. Mel é muito doce. Se engorda. Ó, vamos ativar o olhar cirúrgico aqui. Vê o que nós achamos aqui. A planinha entourada ainda tá aqui, hein? Vamos dar essa aqui, hein? Vamos dar a chave aqui no rosado. E essa é quanta, essa? Dez reais. Dez reais a planinha. Planinha. Minha entouradinha. Passou do dinheiro, não vem já pegar. Nada. É. Tem coisa, viu, gente? Vamos andar. Opa. Bom dia. Bom dia. Tem até uma chave na trifásica. Ah, não. Isso aqui é tipo um negócio pra selecionar a velocidade, hein? Uma chave trifásica. Chave diferente, negócio de antena, dispo de corte. Tem coisa que saber, hein, meu patrão? É coisa, né? Vamos olhar por aqui. Essa banca aqui já é diferente. Opa. Isso é pra cortar a chapa, né? Tá cortando? Tem que jogar o que aqui pra destravar? Só abrir ele. Só abrir, vem aí se dá pra abrir. Ah, tá bom a notícia mesmo. Tá bom todo, porque não tá travado, não. Só tá sujo. E é quanto? Isso aqui é R$10,00. É R$10,00. É R$10,00. Feche bom. Vamos andar pra cá mais. O caba trouxe uns negócios bons. O cara trouxe um negócio bom aqui na época que os caba gostavam de trabalhar, viu, menino? Quanto que é uma dessa? Uma dessa aqui. Era boa, né? É quanto? De 40. 40? E a roçadeira? A roçadeira é R$25,00. R$25,00. Olha só, gente. Aí as coisas é 40 e os machados. Machado é tinta, qualquer um deixa aí. Mas já tá afiado? Hã? Já afiado, já? Tá não. Olha o cimbrão do bicho aqui, ó. Que bonita. É duas. Aí é uma marca de fita. Que marca que é? Olha aí a cara dele. Olha as caras dele aí. Olha, gente. Muito top, viu? É o senhor que tá vendendo aí. E esse carro foi o senhor que fez? É o que faz. Tá na hora, meu. O homem é um artista mesmo. Valeu. Boazenda aí, viu? Olha, esse aqui é 40 e esse aqui é 50. Esse aqui é o facilito, né? Nem controle. Olha esse monte de revista. O caminhão aqui, ó. R$100,00, ó. Caminhão, R$100,00. Baixou o preço? No caminhão. Ah. R$100,00. Caminhão. Caminhão é R$100,00. Hoje é R$100,00. Hoje é R$100,00, ó. Hoje é R$100,00, ó. Dá pra carregar quantos quilos nele? Ah, é pra fazer um trio elétrico. Tem até uma mídia aqui, ó. Som de carro aí. Som de carro. E a quanto som? O som? Aí tá vendendo. Poxa, e era R$100,00, hein? É, eu vendi pra mim. Aí você tourou no meio. Tourou no meio. Tourou. É porque tem que apurar o trocadinho, né? Tá certo. Tem que dizer que o carro vai dar mais pra você lá. Não pode perder venda, não. Tá certo. Valeu, hein? Na hora. Aí tem esse aqui do computador. Qual que é? Esse aqui que traz aqui, ó. Ah, isso aqui é aqueles negócios de botar o CD, né? É, é. DVD, CD. É. Da hora. Valeu, meu querido. Da hora. Boa cena aí, viu? Tá, tudo bem, né? Aqui tem outra banquinha aqui, rapaziada, ó. Aqui tem ferramenta, hein? Agora aqui é só ativar o... Isso é de madeira, não. Ativa o olhar cirúrgico, gente. E vê o que tem, ó. Olha, fazendo um geralzão. Isso aqui, ó. Pra apertar botijão, ó. Pra soltar botijão, apertar. Vamos ver o que é que nós... Encontra aí de novidade. Exploinho. Vamos ver o que que nós achamos aqui, tá vendo? Mas vamos, tem coisa aqui, viu? Chave, grito, grito, tela. É bagaceira, hein? Vai pescar o mesmo canal, ó. Oi? E aí? Qual canal, rapaz? É nóis mesmo. E aí? E aí? E aí? Olha aí, ó. Olha o homem aí, ó. É o cabelo do mel. É o homem do mel. E o mel? O mel puro cristaliza ou não cristaliza? Cristaliza, ó. Olha aí. E o que, ó, que eu tava perguntando aí, Lô? Ei, tu tá zancadão, já tá disfarçando. Ele tá... Aí ele disse que tava disfarçando. Não, não, mas ele é gente... É gente boa demais, pô. Rapaz, eu ia ter o mel. Não trouxe, eu não sei disso. E a gente vai ter o mel pra botar aí, ó. Mas eu não enchi o... Não brinca, rapaz. Vai buscar, homem. Não, tá nos baldes. Olha o formãozinho aqui, ó. Tá nos baldes. Aí você apicultou também? Além de vendedor, você apicultou. Tem as abeinhas também. Tem umas abeinhas. Quantas caixas? Tem umas 80. Tem umas 80. Olha aí a caixa, hein? E o mel bom é do marmeleiro? É. Do marmeleiro é um dos melhores. Vocês tirem duas temporadas. Do marmeleiro e do qual é o outro? Ah, o malvo. Dá, o malvo. Malvo, a brava. Alfazema, não? Não, é o alfazema? Não, é o malvo mesmo. É o malvo que tem aqui. Lá chamam o alfazema na Paraíba. Da hora, valeu, meu querido. Olha, a banca do homem é estorno, hein? Não tem coisa, menino. Você vai te dar aqui para tudo, irmão. Rapaz, o homem tem coisa que só abeia aqui. Olha a bagaceira. Chique, viu? É de nada. Tem maquita, bicicleta. Tem foice ali, inchada. Olha só. Garrafa de levar água para a roça. Tem as bombonas ali, aqueles baldes. Olha só. É coisa que só abeia, viu, menino? É coisa. Valeu, meu querido. Boas venda aí, viu? Olha que chique, rapazinha. A banca do homem é estorno, viu? Muito da hora. Aí tem as maquitas, furadeira, Serra, Márvore. Bagaceira toda. Bicicleta, gente, tem que só abeia aqui, ó. Muita bicicleta. Tem de todo preço, ó. Quem for da região aí e quiser comprar bicicleta, tem bicicleta que só abeia aí, ó. Tem de 200, de 150. Bicicleta, né? Bicicleta tem todo preço, né, meu patrão? Tem de 100, de 200, de 150, 300. Aqui a gente perde um preço, mas o cliente é quem bota. O cliente é que... E não perde venda, não. Não. Isso sim, é. Da hora. Aquilo aí já vai rodando, ó. Já tá saindo. Olha. Rapaz. Tem um negócio de academia. É quanto? 80. 80. Rapaz, ele faz várias coisas, né? É. Olha que legal. 80. Tava pintando a casa da mulher, ela me deu e entrou no rolo ontem. Hum. Tem uns amortecedorzão aí, ó. Da hora. Vamos andar por aqui, ver o que tem de novidade. E a peça pra celular, né? Aqui tem celular, tem peça. Opa, é seu aí, patrão? É. Celularzinho tudo funcionando, né? E a quanta média aqui? 50, 60. 50, 60. E as baterias? Primeira? É, original. Original. Tudo funcionando? Tudo funcionando, ó. Aí, legal. Relógio tem, ó. Tênis. Notebook. Isso é o quê? O notebook? Notebook. Cadê? Vamos olhar o notebook aí. Ocho, tá zero, rapaz? Tá, tá louco. Tá na caixa? Tá. Oxi. É uma nova geração da Samsung. Mas o que aconteceu pra você vender assim? É porque eu... Eu resolvi vender porque tem outro. Você tem outro? Eu tenho nota. Ah, rapaz, tem nota em tudo. Tem nota em tudo. Quanto que é aqui? É porque eu não entendo muito. Depende do... É, daqui é barato, daqui é R$1.600. Você tá vendendo por quanto? R$1.600. R$1.600. É Intel Celeron. É... Eu não manjo muito aqui de ver as configurações, não. Mas vocês dão uma olhadinha. Tá funcionando, a tela tá ligada, ó. A hora, 9h15, sábado, 23 de julho. Olha que legal. Chique, hein? R$1.600. Tem nota em tudo. Tá na garantia ainda? Tá. Tá na garantia. É um ano de garantia. Um ano. Legal demais. Valeu, hein? Valeu. É, você. Vamos andar. Opa, beleza? Beleza. Olha aqui, ó. Tem capinha de celular, tem a bagaceira, gente. Mais bicicleta ali, ó. Bicicletinha pequena. Opa, beleza? Tem de todo tamanho, né? Ali tem mais algumas banquinhas. Vamos dar uma voltinha por ali, ó. Aqui é do Manel Zouquinha. É o cara mais velho que tem no Troca-Troca. É o Manel do... Manel Zouquinha. Zouquinha. Do Troca-Troca. Posso filmar o senhor? Posso filmar o senhor? Pode filmar. O senhor é o... O Manel Zouquinha. O mais velho aqui do Troca-Troca. Quantos anos tem essa feira? Essa feira tem a base dos 65 anos. E o senhor tá aqui desde quanto tempo já? Eu já tô com 37 anos de idade. Desde... Já tem 67 anos. 67. Então... Então eu tô com 60 anos. O senhor tá aqui já tem 60 anos na feira. Primeiro negócio eu fiz com 7 anos de idade. Não brinca, rapaz. Aí pegou o gosto pela coisa. Pô, e aí pronto, fiquei, criei família, tem meus bem, tudo através disso aqui. Do Troca-Troca. Tudo do Troca-Troca. Só no Troca-Troca. Só no Troca-Troca. Ganhou a vida no Troca-Troca. Ganhou a vida e criei fim, tudo no Troca-Troca. Então o senhor é cultura aqui, homem. Por que eu não conhecia você antes? Eu sou o mais antigo aqui. O senhor não tava nos outros dias que eu vim, não? Eu tava... O senhor tava filmando ali, mas aí eu não cheguei perto de você. Pô, rapaz. E o senhor é cultura pura aqui dessa feira? Cultura, cultura. Eu sou o mais velho aqui. Eu sou o mais velho de Troca-Troca, gente. Que da hora. Vou até tirar uma foto com o senhor depois. Tá bom, meu senhor. Beleza? Deixar de lembrança. Aí aqui as bicicletas do senhor. Aquela correiazinha lá. Ganho aqui. Olha, gente. Comprou. É. Comprou, vendendo... Aí o senhor só vende bicicleta. Só vende bicicleta. Quanto que é aqui? É daqui pra lá do senhor? É. Tudo daqui é... Quanto que é uma dessa? Essa daqui tá na parte, 250. 250. E uma dessa? Essas aqui é 200. Ah, e essa? Vamos fazer um geralzinho. 250 também. 200. 200, essa rosinha. 200. 200 azul. 250. Essa já é 250, a vermelhinha. 250. Ah. 190. E 190. Aí o senhor faz como? O senhor pega, dá uma reformadinha. Dá uma reforma, cruzada, aí reforma. Eu tenho a oficina. Aí dá uma reformadinha. É. Aí te trago pra cá e venda. Que legal. Que da hora. Parabéns, viu? Que da hora. Parabéns, meu filho. Obrigado aí, meu. Gostei demais da história do senhor. Então, além do senhor vender aqui, você tem uma oficininha de bicicleta. É, oficina do pai de São José. Todo mundo me conhece aqui. Manoel Zouquinha das bicicletas. Que legal, rapaz. Que da hora. Valeu, viu? É o homem de pé. Qualquer coisa tá muito bom aí. É nóis. Gostei da história do homem, rapaziada. Ó, vamos entrar pra lá também. Ali tem umas banquinhas também, ó. Tem fogão, capacete, pneu. Olha lá. Aí vamos ver por aqui, ó. E vamos dar uma boicotadinha que tem um áudiozinho ali. Eu lembro do último vídeo que eu vi isso aqui, gente. Tinha uma... Uma... Trena, meu. Não sei se vai tá por aqui ainda. Dá uma garimpada pra ver se a trena vai tá. Pra nós ver se não estoura ela no mês. Se não já vendeu. Opa! Olha o som bom aí. Som bonito, hein? Eu quero ver se eu achar... Cadê aquela trena que eu filmei aqui? Já venderam? É? Foi você que tinha ela? Uma trena. De 15 metros ou 20 metros. Deixa eu ver se é ali, ó. Não sei se tá ali, ó. Oi, eu vi o vídeo. Tá assistindo as piotas. O vídeo, tá? Você viu o vídeo que eu fiz aqui? Vi da trena. Eu quero esticar... Cadê ela? Ah, já foi. Eu esqueci de pegar, será? Eu vou ver se eu acho ela por aqui. Não sei se era nessa banca. Hã? Não sei se era nessa banca aqui, ó. Ô, rapaz. Perdi aquela trena, mano. Opa! E que é isso aqui mesmo, parceiro? Aí é pra... Furar. Furar coco. Facaçudo, feijão, arroz. Rapaz, hein? Eu perdi a trena. Perdi a trena, gente. Você é pra que presta? É pra ver a qualidade do milho, a qualidade do feijão. Você fura o saco e vem aqui assim, ó. O milho e feijão, ó. Você fura o saco. Quando eu puxo, ele não... É bonito, bicho. É bonito, né? Rapaz, gente. Quanto é, parceiro? Bom, tem coisa que eu sou a B aí, ó. Agora a trena eu acho que já foi embora, gente. Não vai ter jeito, não. Realmente. Rapaz da trena não veio, não. Bom, finalizando aí, rapaziada. Vídeozão top aí pro canal. A feira tá truando ali, ó. Estourando tudo mesmo. E nós vamos ficando por aqui. Tem som, tem a bagaceira toda. Da hora, viu? Olha só, rapaziada. Ali tá a igreja matriz. E tem a feira livre ali, né? De frutas, legumes. Essas coisas. Né? Eu acho que a prefeitura tá aqui do lado. E todo sábado, a feira do troca tá aqui, ó. Nessa ruinha aqui, ó. Se você vier aqui no dia de sábado e perguntar onde fica a feira do troca, não tem erro, gente. Todo mundo sabe informar aí, ó. Aqui é conhecido como feira do troca. Muito chique a feirinha. O pessoal vem hospitaleiro. Eu gostei demais, gente, de gravar isso aqui. Então, toda vez que eu venho aqui no Piauí, eu faço questão de deixar registrado essa feira aqui, ó. Beleza? Opa! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar. Bota pro lado do vento aí, gente. Que dá trabalho pra fazer. Olha o sol. O sol tá um pra cada um hoje aqui. Mas é gratificante. Além de... Se você curtir, além de você tá me ajudando, você tá ajudando esses guerreiros que tá aqui também, né? Trabalhando. Como você viu a história do senhorzinho ali, ó. A vida dele todinha, com tudo que ele conquistou, foi através de bicicleta. Compra, venda. E tem uma bicicletariazinha também, uma oficina, né? E é isso. Cada um tem a sua história de vida aí. E eu acho... Acho legal tá mostrando aí pra vocês também. Um incentivo pra todos, né? Não esquece de curtir. Comenta aqui embaixo também. Compartilha. Me segue lá no Instagram, arroba Jorge Passarote. E bota pro lado do vento aí. Um grande abraço. Bota torando aí, sem dó mesmo, no compartilhamento, beleza? Feira do Troca, aqui de Picos, no Piauí. Torando tudo aí, ó. Valeu, rapaziada. Até a próxima.